Então, se chama, se deixa, é Trying to Quit. Essa música fala sobre desistir, continuar, insistir. Eu sou um time brasileiro, não desiste, não fica bom. Mas é, eu tenho uma tendência a ir até o fim. Recomendo. É noite. O nome do mês se está mudando. Não consigo parar de pensar em você. E na tentativa eu passo o tempo olhando. E o batimento cardíaco no sovaco direito. Eu estou viva. Estou tentando parar de beber e de fumar. E de me apaixonar. Abreu. Estou tentando parar de beber e de fumar. E de me apaixonar. Abreu. Estou tentando parar de beber e beber. Estou tentando parar de beber e beber. Estou tentando parar de beber. I will, I'm trying to quit, I'm trying to quit, I'm trying to quit, I'm drinking smoking passion is you, you. Thank you.